Música Calça, caminhada, monta no lugar É a camisa errada, o chapéu anegando E o cavalo é mandala, é a caminhonete rebaixada O som liga no mundo, olha a nossa equipe do mundo Essa é a terra moda dos traiás E gostar de uma furia, de avalgada e de forró Até amanhecer o dia, não esconde o rabo e o saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar Eu vou me dar de um olhar, de um olhar Equinos é cowboy, o jeito é inovente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente Equinos é cowboy, a pecada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Música 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 Calça é a menada, a rota louca É a camisa, é a radate O chanel americano Meu cavalo é bandalada Camionete de rebaixada O som de anuloso Olha a nossa rede Essa é a nossa pessoa Pessoa é a moda dos Realtos E gostar de uma folhinha E a rocada de fomó Até amanhecer o dia Gosto de uma boliçaria Não esquece que sou casal Se você se apaixonta A galera do chatão joga com o seu Brasil E com a galera Pequilão é cabói O gênero é indovente O beijo é nós, os dois O sistema é diferente Pequilão é cabói A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, não é doente A mulher que me enriquece A mulher que me enriquece É isso, é assim